Então vamos lá? Bom, o investidor brasileiro, ele não tem um dia de paz, né? Tá difícil a nossa vida. Entra ano, sai ano, a gente continuou com a mesma discussão e dessa vez o presidente Lula falou aí quem vive de dividendo não paga imposto de renda e sinalizou que pode começar a taxar os nossos queridos dividendos aí. Será que ainda vai fazer sentido investir na Bolsa de Valores brasileira se o imposto sobre dividendos passar? Porque esse é um dos diferenciais que a gente tem para os Estados Unidos, um dos poucos, né? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, eu quero dar a minha opinião sobre esse tema e a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Antes de mais nada, quem é um sardim raiz já deixou aquele like na confiança antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um sardim raiz ainda, segura a sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal aqui se o vídeo te agregar, te trouxe alguma informação que você ainda não tinha. Bom, antes da gente começar o vídeo, sou obrigado aqui a deixar bem claro o meu viés, né? Eu sou um liberal e, portanto, toda vez que você fala em taxação ou qualquer coisa, eu me posiciono imediatamente contra. Você não está ouvindo uma opinião neutra, você está ouvindo uma opinião completamente enviesada de alguém que não é a favor de taxação de tipo nenhum, né? De alguém que acredita na iniciativa privada e em cada vez mais liberdade econômica para o nosso país. Acho importante deixar isso claro, porque senão você corre risco aí de ser enganado ou iludido achando que você está ouvindo uma opinião neutra. Então, se você quiser uma opinião neutra, compra um detergente, porque o resto das opiniões também todas têm viés, seja para um lado ou para o outro. Então, o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso excelentíssimo presidente da República, disse nessa terça-feira, no dia 23 de janeiro, quem vive de dividendo não paga imposto de renda em uma entrevista para a Rádio Bahia. O petista também confirmou um reajuste na tabela de isenção de imposto de renda para quem ganha dois salários mínimos e tarará. E aí, muita gente me perguntou, Raul, é verdade essa história de que o brasileiro não paga imposto sobre dividendos e que isso é uma coisa muito específica do nosso país? E para a surpresa de muita gente, sim, o Lula não mentiu. É verdade que o Brasil é um dos únicos países do mundo que não cobra imposto sobre dividendos. E aí, nesse momento, você pode pensar imediatamente, caramba, então faz sentido cobrar, né? Se todos os países do mundo têm ali uma cobrança de imposto sobre dividendos, por que só os nossos ricos brasileiros aí, ou os investidores brasileiros, que você muitas vezes nem rico é e recebe dividendozinho aí na conta do mês, por que essas pessoas não pagam aqui no Brasil? E isso tem a ver com a forma como foi construída a nossa base tributária. Então, é verdade que o Brasil não paga imposto sobre dividendos, mas o que é o dividendo? Para você que é uma pessoa que talvez não seja um investidor, você não sabe disso. Então, uma empresa, quando ela vai prestar serviço para alguém, tem ali o casé, por exemplo, vai lá fotografar um casamento, vai ali fazer alguma coisa, ou você vai no supermercado, ou você vai comprar qualquer produto que seja, você recebe uma nota fiscal daquela prestação daquele serviço ou da compra daquele produto. Significa que a empresa, no ato do faturamento, na hora de receber o dinheiro de você, ela já pagou um tributo. Ela paga um tributo ali simplesmente por existir. Independente dela ter lucro ou não, ela precisa pagar aquele tributo ali. Quando ela paga esse tributo, então, esse dinheiro vai para a conta da empresa. Na hora que o dinheiro chega na conta da empresa, a empresa paga mais tributos para os funcionários, ela paga mais tributos para um monte de outras coisas. Mais tributos, mais taxa de liberação disso, daquilo, daquilo, daquilo ambiental, é taxa para tudo quanto é lado. Então, ela paga essas taxas todas. Fica um residual ali na conta da empresa. Normalmente, quando você tira todos esses custos, as despesas, etc., sobra ali o lucro daquela empresa em si. Em alguns casos, até esse lucro poderia ser tributado ainda, mas vamos supor que não. Beleza, isso tudo que sobrou, foi tributado ou não foi tributado? Foi tributado. Poxa, foi tributado várias vezes nessa escala produtiva. Foi tributado em todas as empresas e por quais empresas prestaram serviço para aquela empresa. Todo mundo foi tributado naquilo. Na hora de simplesmente fazer uma transferência desse dinheiro para a conta dos sócios que são donos da empresa, deveria ter um tributo? Acho que não. Não faz nenhum sentido, porque a empresa já pagou aquele tributo. Então, no Brasil, como existe esse imposto, na hora de transferir para a conta, não tem tributo. Aí você fala, Raul, mas será que a gente não está pagando muito pouco imposto? Então, as empresas brasileiras, como não têm esse imposto sobre dividendos, elas não estão pagando pouquíssimo imposto? E a verdade é que não. Se você olhar aí os números, no mundo inteiro, as empresas pagam muito menos imposto que no Brasil. As empresas brasileiras têm uma alíquota média de 34%. É o segundo país no mundo que mais tributa as empresas. E daí você fala, poxa, então vamos agora criar o imposto sobre dividendos? A gente vai passar a ser o país que mais paga imposto no mundo. Se a gente acrescentar qualquer coisa aqui, a gente vai pagar mais imposto do que Malta. E, obviamente, a gente está pagando imposto nível noruega e recebendo serviços nível somália. Então, não faz muito sentido a gente falar na criação de um novo tributo sem rediscutir esses tributos que já existem. Esse é o meu ponto de vista. Eu não tenho problema nenhum com o imposto sobre dividendos. Raul, nenhum problema? Nenhum problema. Eu acho que o imposto sobre dividendos é maravilhoso, desde que a gente remova os impostos da cadeia produtiva. Por quê? Se você tirar o imposto que é feito esse de nota fiscal e essas coisas todas, e cobrar imposto só na hora de transferir o dinheiro da conta da empresa para a pessoa física, você vai ter um estímulo para que os empresários invistam mais, em vez de distribuir o lucro, porque ele não quer pagar imposto. Você vai ter um estímulo para que ele contrate mais. Você vai ter uma capacidade maior de fazer mais dinheiro para essas empresas, de crescer, de gerar empregos e de gerar novos produtos a melhores preços para a sociedade. Então, isso reflete muito na vida da população de modo geral e também refletiria na empresa. Acho maravilhoso que a gente esteja discutindo a criação sobre o imposto sobre dividendos. E não é a primeira vez que a gente discute isso. Então, não foi só o Lula discutir isso. Sendo honesto aqui, Paulo Guedes lá atrás já falava, né? Dando a César o que é de César, Paulo Guedes já falava sobre a tributação de dividendos e em vários outros governos a gente já teve essa discussão anteriormente. Só que o ponto é, se simplesmente se criar um novo imposto com base em absolutamente nada, esse imposto é sempre repassado para a população de modo geral. Vai ter um aumento no preço dos produtos, não adianta. O empresário não paga o imposto, ele simplesmente transmite o imposto para a população. Quando você compra um copo, aqueles impostos não foram pagos pelo empresário. Ele vai ali colocar o imposto em cima daquele copo e vai pegar o residual do lucro. Não vai tributar o dinheiro dele. Então, simplesmente os produtos aumentam de preço. Se você faz isso em um país que está altamente desindustrializado, você piora a nossa competitividade. Então, o produto brasileiro hoje já não tem competitividade. Está vindo produto da China três vezes mais barato. Aí você vai lá e cria um novo tributo para aumentar ainda mais o preço dos nossos produtos. Enquanto isso, o Brasil falando em nova industrialização. Falando em reindustrializar o país e investindo dinheiro de um lado. Então, não adianta. Você põe dinheiro de um lado e tira o dinheiro do outro. O que vai acontecer, muito provavelmente, é que a gente vai ficar elas por elas se não piorar. Então, acaba não sendo uma proposta coerente. Eu acho que seria muito bacana, antes da equipe econômica do governo, tomar essa decisão, de fato, de tributar os dividendos, conversar com os setores da sociedade, etc. Entender um pouco melhor isso aqui, para não fazer algo que lá na frente vai prejudicar muito mais do que ajudar. E muitas vezes, se aplicar esse imposto, pode até diminuir a arrecadação. E lembrando, esse imposto, Raul, é feito para pegar bilionários. Não vai acontecer, porque eu mesmo conheço diversos mecanismos para fugir disso aqui, utilizando holdings, etc. Você consegue fazer uma triangulação ali. Dependendo de como a lei passar, não muda absolutamente nada para boa parte das empresas. Agora, para o investidorzinho pequeno que está começando agora, etc. Isso aqui é um puta de um balde de água fria. A gente tem investidores aprendendo a investir na Bolsa de Valores, aprendendo a ir para o mercado financeiro, aprendendo ali realmente a ter um controle melhor das suas próprias contas, a ter um investimento para poder não depender da aposentadoria do INSS lá na frente, que ajuda o governo. Se você que joga um balde de água fria, a gente fica atrasado em relação a isso. Então, acho que é ruim. Agora, Raul, passou isso aqui. Quais são os prejuízos de início? Bom, o Brasil já tem uma dificuldade de atrair investimentos internacionais. Nosso mercado de capitais é minúsculo. Tem empresa, uma empresa só nos Estados Unidos, que dá para comprar nossa Bolsa inteira várias vezes. Então, você faz isso aqui ainda. Essa pouca competitividade que a gente já tinha para atrair investimentos, que é não ter esse tributo, ele deixa de existir. A gente vai ter menos dinheiro estrangeiro, menos dinheiro vindo para o Brasil. A nossa Bolsa não lidaria bem com isso. E fora disso, até mesmo para os brasileiros, que hoje em dia gostam dessa isenção do tributo, poderiam passar a olhar mais com bons olhos para as empresas americanas. Então, isso aqui pode ser um impacto muito ruim. Agora, se o tributo passar e impede que a gente invista no Brasil? Obviamente que não. Você pode tomar uma decisão, talvez, de investir em uma proporção maior do seu dinheiro lá fora, porque ficaria elas por elas. Mas o Brasil continua tendo excelentes empresas, continua tendo muito boas oportunidades. E vale a pena você identificar as grandes oportunidades que estão no nosso mercado. Inclusive, na semana que vem, graças às sugestões de vocês, eu vou trazer quatro empresas muito interessantes brasileiras, que estão ali muito interessantes para a gente conhecer, que são empresas que estão efetuando um bom trabalho, para a gente fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada aqui. Nem que eu separe em dois vídeos para a gente fazer, mas eu quero trazer essa questão aqui para vocês, para mostrar essas possibilidades que o Brasil tem, que muita gente não está enxergando. Então, isso aqui vai ser muito legal. Não perde. Se você não é inscrito no canal, pode valer a pena você se inscrever para pegar isso lá na outra semana. Continua acreditando no Brasil. Não vai na onda de gente que vai falando ''Ai, agora é isso, agora é aquilo''. Essa galera que toma decisão baseada em noticiário político e não baseada nas empresas e nos balanços, não são investidores. Lembre-se disso. ''Raul, o cara falou para mim que vai vender tudo, sabe o quê?'' Não é um investidor. É uma pessoa imbecil. Um investidor, ele se move lentamente. Você se move ali no passinho de elefante, nunca de formiga. É a levantada da patinha. É devagar. O seu processo de tomada de decisão, ele precisa ser lento e gradual, respeitando os limites ali daquilo que a gente está fazendo. Até porque você nem sabe como é que a lei vai passar. O projeto que já existiu anteriormente, isentava ali, imposto até certo limite, muito mais do que você recebe por mês. Então, precisa entender se isso realmente vai impactar. Outra coisa, existem diversos mecanismos para burlar isso aqui. Recompra de ações com cancelamento de ações. Várias empresas simplesmente param de pagar dividendos, que é o caso que aconteceu nos Estados Unidos, como é o caso do Google, como é o caso da Apple, como é o caso de várias empresas que nunca distribuíram dividendos e fazem cancelamento de ações, aumentando o preço da cota. Olha, gente, o que mais tem é forma de burlar isso aqui. O governo nunca vai conseguir pegar as pessoas mais inteligentes do mundo. Pega ali a população mais pobre e desinformada, né? O que é mais triste ainda sobre esse tipo de projeto de lei. Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso. Adoraria que o governo abrisse a possibilidade de a gente conversar, todo mundo conversar um pouco sobre isso, dar opinião aí, porque não pode ser assim, não pode ser uma medida arbitrária, feita do dia para a noite, sem pensar nas consequências, sem entender o mercado e prejudicando uma coisa que está começando agora no Brasil. Está ali, finalmente, a gente tem 4, 5 milhões de CPFs na Bolsa. Se vocês acreditam mesmo, não é a esquerda que fala, pô, a democratização do acesso a isso, a democratização do acesso a aquilo. Bom, para a primeira vez estão tendo acesso. E daí, logo na vez do que os mais pobres estão chegando na Bolsa de Valores, até que a classe média está chegando na Bolsa de Valores, a gente começa a criar atributo, a gente começa a criar complicação. Me parece que vocês não estão do lado certo da coisa. Sinceramente, me parece realmente que estão querendo atrapalhar, porque não faz sentido. É o momento que a gente começou a conversar sobre isso, é só balde de água fria atrás de balde de água fria? Pelo amor de Deus. Vamos ajudar aí. Por que não faz diferente? Coloca o isenção, aumenta essa isenção de 20 mil, já está pré-histórica. A tabela do IR não foi reajustada? Pré-histórica o limite de isenção de 20 mil por mês? Isso aí foi criado em que ano? 20 mil lá naquela época. Bota pelo menos uns 30 salários mínimos aí para a gente, dá aquela alegrada. Então, é isso. E se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, aprender a fazer um processo de análise por conta própria, parar de depender de noticiazinha, de videozinhos, sei lá o quê, Raul, eu quero tomar minhas decisões eu mesmo, o que eu vou te recomendar é que você entre lá agora em auvp.com.br, pode entrar aqui, clica no botão Faça Sua Análise de Perfil. Esse ano a gente está regravando todas as aulas da UVP, então vai demorar um pouco ainda, a gente vai soltar módulo por módulo. Para você que tem a UVP no último ano ou que é aluno da UVP para sempre, você vai receber todas as atualizações gratuitas aí, né? Você que está dentro do processo ainda de atualização, comprou no ano passado. Para você que entrou, se matriculou no ano passado e tal, você vai receber tudo, pode ficar tranquilo. E para você que não é aluno, cara, um bom momento para você entrar aí, a gente está com a nossa própria plataforma de investimento, então só a taxa private da UVP já acaba se pagando, já paga o valor que você vai investir aqui. E além de tudo, você aprende a investir com a segurança do selo de garantia UVP. O que é isso, né? O que acontece? Se você não aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, eu devolvo 100% do seu dinheiro, sem reclamar, sem pestanejar, sem nada. Só entrar aqui no link. E eu quero sugestões de temas de vocês. Me sugira aí o que você quer. Não importa, pode ser tema complicado, pode ser tema chato, pode ser tema de qualquer jeito. O que eu quero é que você dê sua sugestão. E como prometido, que a gente ficou de responder perguntas em todos os vídeos agora, foi um compromisso que a gente fez aí. Obrigado, pessoal, que respondeu a pesquisa de satisfação. A gente vai responder as perguntas que vocês fizeram. E no novo modelo. Tentando entrar menos numa pergunta só e responder mais pessoas. O Marcos Molaro, ele fez uma dúvida muito pessoal aí, mas achei interessante. Fala, Raul, tudo bom? Cara, eu e minha esposa temos um negócio por fora aqui no interior de São Paulo. Montamos tábuas de frios. Minha esposa é agente de viagem e eu trabalho em uma concessionária de veículos. Montamos as tábuas de frios no período da noite para jantares e eventos corporativos, etc. Montamos as tábuas na casa em que moramos, alugada. Tenho duas dúvidas. É correto dividir esse custo de aluguel em três? Eu, a minha esposa e a tábua? Eu achei interessante que a tábua vai pagar. Brincadeira, entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, olha. Eu considero a tábua como um membro a mais para eu considerar no preço das minhas tábuas de frios aquele custo do aluguel, porque ele tá tendo o custo do aluguel ali. E sim, é correto você considerar. Raciamos esse aluguel em três? É correto sim, porque aí você pode embutir isso no preço do produto, né? E não... E ver em quantos dias ele faz, né? Não importa. Não, pode embutir mesmo. Pode dividir. Porque tá dividido por três. Tá pegando 30% do imóvel ali e colocando dentro. É bom, é importante. Inclusive, você tem que colocar a sua hora, etc. Tudo isso tem que embutir na hora que você vai gerar um negócio. Se eu tivesse pagando alguém por fora, o negócio ainda seria lucrativo? Se você tivesse que contratar um funcionário e o negócio deixasse de ser lucrativo, então não é realmente o empreendedorismo, né? Você tá fazendo um trabalho ali. E não tem problema ser um trabalho. Mas você não está empreendendo se não é possível passar a sua função para outra pessoa. Ah, ou eu tenho uma empresa há anos e não consigo passar a minha função para outra pessoa? Não tá empreendendo. Você não tem uma empresa. Você tem um eu preso. Outra dúvida é que conseguimos vender nossas tábuas para clientes da classe A. Seria correto fazermos algo no nosso cardápio para atingirmos a classe C? Um exemplo, trocar o queijo brie por mussarela, trocar a copa por lombo, ou fugiria muito da pessoa? Olha, eu sou muito contra empresas que querem abraçar todos os mercados, né? Porque você pode acabar de um cliente comendo um produto aí até aquele boca a boca. Aí o cara vê, pô, é uma mussarela ou sei lá o quê e acha que você não tem aquele outro produto. Então foca, nicha direitinho e que é melhor. Faz tamanhos menores, etc. que você talvez consiga atingir a classe C, mas sem perder a qualidade do produto, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Espero que tenha te ajudado. O Hero Black, há três horas. Hungria Hip Hop dos investimentos. Salve, Hungria. O senhor poderia informar como a regra da obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda funciona para investimentos internacionais? Por exemplo, na simples compra de um ETF norte-americano e também aluguel de ações internacionais? Pois recentemente, para a renda variável no Brasil, a regra mudou. Apenas quem vendeu mais de 40 mil em renda variável ou que teve lucro de qualquer valor na venda no ano anterior precisará preencher a declaração, caso não se encaixe nos outros critérios. É claro, nos critérios mínimos exigidos. Inclusive, é importante ver como é que vai ficar esse ano. E na questão de compra de criptomoedas por exchanges internacionais, como fica essa obrigatoriedade? E se puder também responder, por meio de qual plataforma disponível no mercado é possível investir na Bolsa de Hong Kong, que seria interessante. Bom, para a Interactive Brokers ou para qualquer outra corretora internacional, você consegue investir. E quanto à declaração, a mesma regra foi dada para os BDRs, mas se não me engano, no limite de 20 mil reais para BDRs. Não tenho certeza dessa informação. Quem quiser pode me corrigir aqui embaixo, mas acho que é isso. E para a criptomoeda, não tem. Você tem que declarar. Não tem mínimo negociado. Pelo menos é isso que eu vi na última atualização. Qualquer pessoa quiser comentar aqui se eu errei em alguma informação, fique à vontade. Eu estou falando aqui de orelhada, sem dar uma googlada. Mas também não tem problema, porque eu acho que é importante todo mundo declarar tudo. Sendo bem sincero, a gente fez até um processo de automatização que a gente vai lançar lá na UVP Investimentos, para quem é nosso cliente lá na plataforma, não um aluno, né? Um cliente na plataforma. A gente vai lançar uma ferramenta para isso. O Will Peroli, há cinco horas, ele falou, pergunta, Raul, eu sou em processo de crescimento de patrimônio. Estou investindo há menos de um ano. Qual seria a melhor forma de investir? Investir em um ativo por vez, uma pancada de grana, ou vários ativos com pouca grana cada? Abraço a todos da equipe, vocês são feras. Principalmente por você estar começando, mas para todo mundo, o importante é você manter uma boa diversificação, porque senão, quando cair, pode cair muito violentamente, pode deixar muito abrupta, né? Sempre faz mais sentido diversificar. Essa é uma das principais lições. Mas, inclusive, já mostrei para vocês aqui sobre correlação de investimentos. Tem aqui um vídeo, vou deixar até linkado aqui para vocês, que é uma palestra do Ray Dalio, mostrando que se você tiver dez investimentos descorrelacionados entre si, você teria alcançado o santo grau. Bom, respondi um pouquinho mais de dúvidas e me aprofundando um pouquinho mais também, em virtude das sugestões de vocês lá na nossa pesquisa de satisfação. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.